Que tchak, que tchak, aí pode ir Coécero! Pode ir Astral, astral, astral Faz barulho pro Diney aí, gente! Para de falar que é minha ex Para porque eu sei que você é pá Para que eu já tenho namorada Escapei dessa furada Favela venceu Para pela milésima vez Para de querer me emocionar Para que eu já tenho namorada Escapei dessa furada Eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem louco na pista Você sempre é vista Nas rodas de conquista Me tira dessa lista Procura um analista E não liga mais na minha casa Pra ouvir a minha voz Bora, serão! Porque a minha mina tá bolada E não pensa de nós Agora já é Dando toda hora uma sessão de vral Agora já era Perdeu a moral E depois de toda cena Troquei de canal Já era! Agora já era Perdeu a moral Dando toda hora uma sessão de vral Agora já era Perdeu a moral E depois de toda cena Troquei de canal Bora! Para de falar que é minha ex Para! Para porque eu sei que você paga Para que eu já tenho namorada Escapei dessa furada E eu não vou mais voltar Para pela milésima vez Para de querer me emocionar Para que eu já tenho namorada Escapei dessa furada E eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se o Searol tá na pista Cuidado, hein! Você sempre é vista Nas rodas de conquista Me tira dessa lista Procura um analista Procura um psiquiatra E eu não liga mais na minha casa Pra ouvir a minha voz Porque a minha mina tá bolada Vambora, vambora! Agora já era Perdeu a moral Dando toda hora uma sessão de vral Agora já era Perdeu a moral E depois de toda cena Troquei de canal Agora já era Perdeu a moral Dando toda hora uma sessão de vral Agora já era Perdeu a moral E depois de toda cena Troquei de canal É pra contar o que quiser Pagode é nosso, meu velho Então vambora! Não posso ficar Em mais um minuto com você Bora, meu povo! Sinto muito amor Mas não pode ser Bora o trem da casa Tá bonito! Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Eu não posso ficar Não posso ficar Em mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Bora onde? Bora onde? Moro em jazão Se eu perder Se eu perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Só amanhã de manhã E além disso, e além disso, e além disso E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe Minha mãe não morre Enquanto eu não chegar Olha o pagode aí! Sou filho de um minuto com você Sou filho de um minuto com você Tenho minha casa pra morrer Bora, cerou! Faz, 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 faz Faz carigudum, faz carigudum, faz carigudum Faz, 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 faz Faz carigudum, faz carigudum, faz carigudum Gostei! Sede, ney!